E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Travou ou não travou? Não travou, né? Não travou. Alô, alô. Travou não. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, 3. Kastis! Quase em reúne! Kastis! Nem fudendo! É! Ficpay, cupom SONHO, 40%, 50 dólares e 50. Vira 70 e vamos que vamos. Vamos lá, clã! Pá, pá, pá. Temos uma caixa nova aqui no csgo.net. Vamos testar ela? Caralho, na caixa prata? Meu Deus. Na caixa prata ganhamos 5 doll. Puta que pariu. Se fosse em algum outro... Eu vou até pegar essa skin de 5 doll para tu aqui, velho. Um agente de TR. Que legal, tá ligado? De graça. Ele falou aqui, queria uma luvinha. Tá faltando no kit. Vamos tentar uma luvinha para tu então. Mas antes eu vou abrir essa caixa da Blast Premier para você. É uma caixa limitada de apenas 8 dias. Custa 25 dólares. E a gente tem 30% de chance de dar good, velho. Show! Vamos tentar. Vamos querer, foi. M4 Neonor, creio eu que não seja boa. 5 dólares. Porra, veio um Proveble bem badaras, inclusive. Tá, agora a gente depositou 50, já tiramos 10. Estamos, então, tranquilos. Agora a gente tem o saldo real aqui. Vamos tentar uma luvinha para você. Então, 2%. Pá. Pá. Pum. Pá, pá, pum. 31, 92. 82, meu Deus do céu. Pá. Pum. 94, 79, 96. Que é isso? Dos últimos 6 Proveble Fair. 82, 92, 31. 96, 79, 94. Que é isso? Pá. Pá. 42, 48, 49. Eu não estou tão confiante no tiro, velho. Veio muito Proveble alto. Então tá lá, toma. 98, velho. Que conta é essa, meus queridos? Desse gol, ponto net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Ganhamos para ele o agente, Proveble 99, 9, 9, 9, triple nine. E ganhamos a luvinha aqui para ele também. Então, se dá para abrir mais uma caixa da Blast? Não, falta 40 centavos para abrir mais uma da Blast, velho. Eu quero 5, quero 3 Proveble ruim aqui para ir na caixa... Aí chegou a luvinha. Para ir em uma caixa Covert. Aí. E agora a gente vem aqui na Covert. E aí para finalizar esse profitezinho maravilhoso, hein? Uma USP, Neonor. Ok. 17 dólares. Ok, ok, ok demais, velho. Então, depositamos 50 dólares aqui na conta dele. Saímos com 80 dólares, velho. Bom, guys, vamos fazer a somatória aqui do Profit na conta do inscrito. 390 reais, 3... 81 dólares. A gente depositou 50 na conta dele usando o cupom SONHO. 50, virou 70 e a gente conseguiu fazer virar 80. Mano, falar para vocês, o Profit na conta desse inscrito aqui poderia ter sido maior ainda, ok? Porque olha só como é que a gente veio de Proveble Fair, mano. Tipo, foi um bagulho surreal esse Proveble Fair da conta dele. 1, ó, 82, 28%, é, 18% pegava, 8% pegava. Aqui foi longe. 4% pegava, 21% pegava, 6% pegava, 10% pegava. Então, tipo, a conta dele muito, tipo, porra, muito sortuda. E fora, né, esse Proveble Fair aqui de 9971 na caixa grátis, que rendeu uma skin de 5 dólares, né? Na caixa gratuita, na caixa gratuita. CSGO.net, cupom SONHO, 40% de bônus, mais um inscrito saiu. E o legal é que foi uma USP Neonor, uma M4 Neonor, né, para fazer o kit. O agente de terra e a luva, velho. Ele já tinha faquinha, acho que ele já tem faca. Ficou legal, velho. Ficou legal, ficou legal. Agora, tá melhor ainda o inventário. Parabéns, meu querido. CSGO.net, cupom SONHO. Então, esse vídeo aqui acabou. Mas é por isso que você tem que parar de reprofite, não é mesmo? Se você não acompanha todos os vídeos do Saulo que ele posta no canal, aproveita e vai conferir agora mesmo. Eu vou estar deixando um trecho desse vídeo aqui para vocês verem o profite que teve nele. Mas não perdi tempo e vai lá ver a continuação desse vídeo, porque com certeza nele tem mais profites do que só esse, assim como em todos os vídeos dele. Só para vocês terem uma noção de como que tá a forra hoje no CSGO.net usando o cupom SONHO. Primeiramente, Rafa. Eu tinha postado o sorteio diário aqui, o Rafa veio e respondeu. Saulão, o que falar desse cupom SONHO? Alp Fade de mil dólares. Bow Fade de trezentos e vinte e dois dólares. Karambit Blue Steel de seiscentos dólares. Bow Fade de trezentos e vinte e dois dólares. E baioneta Fade de mil cento e setenta e seis dólares. E aí, ó, ele falou aqui, ó. Sem contar que o cupom SONHO ainda vai dar a chance de render mais alguma faquinha no sorteio. Exatamente. Duvido conseguir isso na minha conta zicada. KKK, consegue? Vai? KKK. Esse duvido virou uma forma de você mendigar sem ser mendigo, né, velho? Porra, duvido tu me dá essa faquinha, mané. Vamos lá, guys. Agora eu vou entrar na conta do inscrito que ganhou ontem o sorteio de cem dólares. Ai, tranquilo. 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 Tranquilo.